Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá galera, e após a suspensão da Copa América na Argentina, a Copa América será realizada no Brasil, com data de, já tem a data de início e de final. Bom, daqui a pouco a Comebol vai soltar as sedes e a tabela também da Copa América. Não gostei muito, poderia ter colocado essa Copa América em uma outra ocasião, o calendário já é apertado, o Brasil está passando por dificuldades devido a Covid-19, então assim, não gostei. O Brasil vai ser a sede da Copa América de 2021. Queria saber a opinião de você aí, e aí, decisão tomada corretamente pela Comebol ou não? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Valeu pessoal!